Me dá aqui Camila Rodrigues trazendo informação pra você, vamos falar de outra coisa? Ô Camila, eu tô parecendo que eu estou dentro de uma, nem é panela de pressão mais, como chama aquela autoclave que lava, é de autoclave, aquelas negócios pra lavar lavanderia que esquenta, né, aquele negócio todo, tá parecendo que eu tô dentro de uma autoclave, Camila, e a informação é que nós ainda não vimos o que vem por aí? É, só um aperitivo, viu, que a gente tá vivendo, boa tarde pra você, Oloares, pra todo mundo que tá acompanhando a gente, bota boa tarde nisso, né, Oloares, neste momento 32 graus aqui onde eu falo, setor leste universitário, mas no decorrer da tarde, né, agora meio-dia, no decorrer da tarde, essa temperatura máxima aqui em Goiânia pode chegar a 36 graus e há a previsão dessa temperatura ainda subir ao longo desse final de semana, esse final de semana inclusive pode ser o pico dessa bolha de ar quente que a gente tá vivendo, não só aqui em Goiás, mas em todo o país. Vou conversar com o André Amorim, que é o gerente do Centro de Meteorologia aqui de Goiás, explicar um pouco pra gente o que a gente tá vivendo e isso não só sendo vivido pelos moradores goianos, mas pelos moradores brasileiros, né, todo mundo nessa espécie de panela de pressão sauna mesmo. Boa tarde pra você, André. Boa tarde, Camila, boa tarde, Oloares, boa tarde a todos. Então, se observarmos o Brasil hoje, 80, mais de 80% do Brasil está com essa onda de calor, literalmente. Escapulino quem, né, vamos deixar de fora. O Rio Grande do Sul, que tem uma frente que tá atuando ali, tá fazendo a manutenção da temperatura, e o litoral brasileiro, que ainda tá recebendo alguma coisinha, mas o resto simplesmente é calor atrás de calor. E agora, sim, nós estamos com essas temperaturas bastante elevadas. Essa massa, ela funciona como se fosse uma tampa, né, Oloares colocou bem a questão da autoclave, né, a gente não sabe se é um micro-ondas, se é um airfryer. O que que é, realmente, é calor que, é calor pra poucos goianos aqui, né, realmente tá muito quente, e um calor que acaba fazendo mal pra quem tem problemas já de saúde, e isso agrava, né. As noites ficam mal dormidas, por quê? A temperatura à noite, nós já estamos amanhecendo Goiânia com 21, quase 22 graus. E aonde tem muito concreto e muito asfalto, é pior ainda. Agora, qual que é a explicação técnica pra isso? A gente tem aqui uma espécie de bloqueio atmosférico, né, uma coisa que funciona em redemoinho, e ele acaba expulsando correntes de umidade, frentes frias, não deixa chegar aqui, ó, ou seja, a gente tá numa bolha. Sim, nós estamos, literalmente, numa bolha quente e seca, né, nós estamos aí com essa situação. Ele é um sistema que nós chamamos de alta pressão, mas só pra explicar pro nosso telespectador, ele funciona como um ventilador soprando ao contrário. Então, as frentes frias que vão avançar, elas não podem chegar, porque realmente tem um bloqueio atmosférico impedindo. E esse sistema, ao mesmo tempo, ele puxa ar quente lá de cima, joga aqui na superfície, e a nossa umidade relativa do ar também piora drasticamente. Então, nós estamos aí com a umidade relativa do ar chegando a 18%, em estado, literalmente, de alerta aqui para o estado de Goiás. Agora, esse final de semana, a gente tá tendo, essa semana, o começo dessa semana, um aperitivo, mas o final de semana vai ser pior. Então, o que tava ruim, infelizmente, a gente tem que falar para os goianos, o que tava ruim pode piorar. E, realmente, pessoal, nós estamos aí com os prognósticos apontando para o final de semana, já sábado e domingo, altíssimas temperaturas, Porongatu chegando a 42 graus, Aragarças, Crixás ali, então, Sinova Crixás, temperaturas, o Vale da Araguaia vai, literalmente, pegar fogo aí nesse final de semana com tanta temperatura alta. Então, esse sistema se mantém, deixando as temperaturas bastante elevadas. Por exemplo, a nossa querida Anápolis aqui, que temperaturas não chegam a 30 graus, sempre abaixo, né? A Anápolis já tá com 33 graus de temperatura máxima. Então, sim, é quente para goianos e goianienses, né? É, hoje, a máxima aqui para goiânia é 36. No final de semana, a gente pode alcançar 40, 38, 39 ali. Então, até falando a respeito disso, nós tivemos 2021 e 2015 chegando a 40 graus aqui em Goiânia. Então, a princípio, os prognósticos apontam 38. Mas vamos estar repassando essas informações. Mas, sim, podemos chegar quase próximo a 40 graus aí, aqui em Goiânia. André, mais cedo, você estava me explicando uma coisa interessante, que essa temperatura, ela varia muito de região. Por exemplo, em regiões que são mais abertas, mais arborizadas, a tendência é que a temperatura, ali, fique um pouco mais amena do que, por exemplo, no centro de Goiânia, ali na Praça do Bandeirante, que é muito concreto ali, né? Muitos prédios, inclusive, que reverberam esse calor. Sim, nós temos esse grande problema, né? Todas as cidades enfrentam isso neste momento. Quando é alagamento, a água é demais. Mas, quando é calor, você tem aquelas ilhas de calor. Campinas, por exemplo, a Praça do Bandeirante, o centro ali da cidade, muito quente. Então, quando você se afasta do núcleo central para a periferia, você sente que a temperatura baixa um pouco, mas também não alivia tanto. Então, os parques são um atrativo neste momento, né? Mas, falando também a respeito disso, não dá para fazer exercício físico no período da tarde. Isso realmente é desaconselhável. Então, ou de madrugada, de manhãzinha, ou já anoitecendo, porque você sai desse sol. Não é interessante ficar exposto ao sol. E esse concreto, esse asfalto, faz aquele efeito de sauna mesmo. Então, dentro da sua residência e nos ambientes externos aqui, você vai sentir muito, muito calor mesmo. A gente falou de coisa ruim. Agora, previsão... Oi, Aloares. Sim? Só um questionamento. Por que o centro-oeste pode ter temperaturas ainda mais elevadas que outras regiões do Brasil? Qual a explicação? Por que nós ganhamos esse presente, digamos assim, ruim que esse calorão aqui? Presente grego, né, Aloares? Infelizmente, é uma situação seguinte. Esse núcleo, nós estamos praticamente mais bem posicionados aqui. Além de pegar uma situação onde nós temos o nosso período de estiagem, esse sistema está mais bem posicionado. Então, ele favorece mais altas temperaturas aqui. Não deixando de lado que o Mato Grosso do Sul e também o Mato Grosso terão temperaturas na faixa dos 40 graus. Vai ser uma disputa bem acirrada entre Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tocantins também com temperaturas elevadas. Então, a gente está bem no centro desse, vamos falar desse furacão invertido, né? É um furacão de temperaturas elevadas. Agora, chuva, a gente vai ver quando? Ou pelo menos um pouco mais essa temperatura amena para a gente poder respirar um pouquinho mais aliviado. Então, nós estamos com a expectativa, né? Na próxima semana virada do mês, de setembro para outubro, nós recebemos aí uma entrada de uma frente fria para o Brasil que vai, assim, aliviar. Mas estamos na expectativa. Por quê? O bloqueio atmosférico, ele vai insistir para ficar presente e não deixar essa frente subir. Então, nós temos que acompanhar na próxima semana a evolução desse sistema. Mas, a princípio, com boa expectativa aí para chegar essa frente fria e trazer um refresco aí. Lembrando também, pessoal, o que acontece? Depois de muito calor, entrando na frente fria, aguarde as tempestades. Muito obrigada pela sua participação. A gente tem essa esperança de que chova, mas de que não provoque nenhum estrago, né? Nossa expectativa. E aí, Olores, eu encerro a minha participação agradecendo uma pessoa muito especial, Willis Carrier, que inventou o ar-condicionado em 1902, aos 25 anos. Porque hoje, meu querido, eu usufruí muito dessa invenção maravilhosa. Volto com você. Olha aí. E, Camila, a gente fica falando tudo, o André Amorim está sempre com a gente aqui explicando. E eu até no final de semana, eu fiz uma postagem nas redes sociais. Quando o povo falava de agrofloresta, reflorestamento, eu falava, nossa, que assunto chato, né? Que ecologista chato falando desse assunto. Aí, durante a pandemia, foi quando eu decidi, falei, ó, vou sair da teoria e vou ver esse negócio de perto. O André, você acredita, gente? Isso não é hipocrisia, né? Eu posso mostrar quem quiser. Agora, em setembro, completa dois anos que eu comecei a trabalhar com agrofloresta, eu já tenho árvore plantada com cinco metros de altura. Eu já tenho IP plantado lá, plantei mudas no início da pandemia ali, há dois anos, que já está com quase dois metros de altura. Eu estou colhendo couve no meio do reflorestamento, alface, cenoura, estou plantando cenoura, estou produzindo alimentos no meio do mato, enquanto está crescendo as árvores do cerrado, eu estou colhendo alimentos. Ou seja, é muito fácil a gente salvar esse planeta. Basta a gente querer, basta a gente querer. Ou seja, a minha produção lá de alimentos, no meio das árvores do cerrado, enquanto elas estão crescendo, né? E aí, muito obrigado, Murilo, agrocentropia, que me ajudou muito nessa ideia. Ou seja, é possível salvar o planeta, se a gente quiser, e sair dessa sauna que a gente está vivendo. Obrigado, André. Camila, obrigado aí, viu?